Bom pessoal, no vídeo de hoje falar um pouco sobre o amaciamento da Kawasaki Vulcan 650 Bom, o que diz o manual do proprietário? Que de 0 km até 350 km não é recomendável você passar de 4.000 RPM Não significa que você não possa passar Entretanto, é recomendável que você não passe Eventualmente, você passar um pouquinho, até 4.500, 5.000, não tem problema Não vai estragar a moto O que você não pode é jogar lá pra 7.000, 8.000 RPM Você não pode, você vai estragar E por que estraga? Pra quem não sabe, esses motores são feitos à usinagem neles E eventualmente pode ter alguma pequena rebarba de metal E os primeiros quilômetros são cruciais Pra que ocorra assentamento das peças móveis E pra que eventuais rebarbas, eventuais defeitos, pequenos defeitos do metal Não risquem, por exemplo, cilindro Enfim É um período que realmente você tem que tomar bastante cuidado e pilotar com bastante moderação Depois Bom, até 4.000 RPM É uma... você consegue rodar aí, ó Eu tô a 4.000 RPM Você consegue rodar a 80 e... Até 90 por hora, vai 85, 90, 4.000 RPM É mais do que suficiente pro dia a dia na cidade Mesmo assim, se pegar uma rodovia também É, não tem problema você passar um pouquinho E pra, por exemplo, aí, ó 4.500 Até 5.000, de repente O que você não pode é manter uma constância Em, por exemplo, 5.000 RPM Aí você pode, eventualmente, acabar danificando alguma coisa Aí depois dos 350 Aos 600 quilômetros É... já sobe o limite Pra 6.000 RPM Eu vou esperar entrar ali na rodovia dos bandeirantes Aí eu mostro pra vocês a velocidade Até 6.000 RPM Aí depois que você passar Dos 600 quilômetros Aí você já... O manual diz pra você pilotar É... Com moderação Não tem mais um limite De RPM A ser respeitado Entretanto, você tem ainda que pilotar Com uma certa moderação E depois, após os 1.000 quilômetros Que você vai fazer a troca de óleo e filtro Aí já tá livre pra você pilotar Do jeito que você quiser A informação importante também Que tem sobre o amaciamento Da Vulcan Não diz respeito somente ao motor Diz respeito também Aos pneus E aos freios É... Recomenda-se Que os 160 primeiros quilômetros Você pilote com bastante cuidado Que é um período pra tirar toda a cera do pneu Pra dar uma amaciada também na borracha do pneu E também não frear bruscamente Pra você não eventualmente vitrificar Pastilha de freio E acabar comprometendo a eficácia dela A longo prazo E o intervalo de revisões da Vulcan É interessante porque É a cada 6.000 quilômetros Eu acho que provavelmente Como é uma moto que é vendida no mundo todo Então tem a ver com Com a marcação em milhas Então dá uma diferença De milhas pra quilômetros Por isso que acho que é a cada 6.000 Mas a primeira De toda forma É com mil quilômetros Depois já vai pra 6.000 Depois 12.000 E assim por diante Mas esse período de amaciamento Tá sendo bem tranquilo Porque como ela é uma moto Que tem muita força Tem muito torque Então Realmente não há necessidade De você forçar demais O motor Pra que ela ande mais Ela já anda muito bem De qualquer forma Ela responde muito bem Em qualquer velocidade Que você tiver Em qualquer marcha Que você tiver Você dá acelerador Que ela responde imediatamente É um negócio assim Instantâneo Muito, muito bom Ó Peguei a bandeira antes Vamos ver agora aqui então Sobre o amaciamento Quanto que a moto chega Ao 6.000 RPM Eu tô indo devagar Que o Miska e o Guina Estão juntos Eles estão um pouquinho Mais lá pra trás Deixa eu dar só uma aceleradinha Aqui Vamos ver Ó 6.000 RPM 126 por hora Ó Que maravilha Então Quer dizer Nesse período De amaciamento Dela Dá pra você rodar sossegado Não precisa ficar Preocupado Ah, eu tenho que Não vou conseguir rodar Porque Vou ter que esperar Mil quilômetros Pra amaciar a moto Não, é bem Bem flexível mesmo Agora eu já Até posso Passar dos 6.000 RPM Eu não vou passar Que eu tô com eles aí E eu vou esperar Viemos juntos Vamos voltar juntos Essa é a É a regra Quando você tá em grupo Nada de Pegar E meter o louco E Sair rodando aí sozinho Se tem algo que Me deixou encantado Com essa moto É Passar do lado de caminhão E ônibus Que eu sempre Com moto de baixa cilindrada Passava um sufoco danado Isso é louco Era A moto Balançava Você acelerava E parecia que o caminhão Você não conseguia nunca Ultrapassar o caminhão Agora não Agora que diferença Caminhão Dá uma mãozinha Vai embora Tchau caminhão Tchau caminhão Isso é um Um alívio Um alívio tremendo Aí o Miska e o Guina Himalayan Himalayan E Lander Bom pessoal Então é isso Esse é o vídeo Do amaciamento Espero que esteja Ficado claro aí Pra quem Tem interesse Em comprar uma Vulcan Como que funciona O amaciamento Dela Beleza Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu E até o próximo